Vamos chamar o item de número 7, processo número 485005665201247, conta de desenvolvimento energético, CDE 2013, relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Senhoras e senhores diretores, começo ali do artigo do paráfrofo terceiro, que com a publicação da medida provisória 579, de 2012, significantes alterações foram introduzidas aos objetivos da CDE, bem como com a atual origem de seus recursos. A nova disciplina estipula que a CDE deverá promover os recursos necessários ao dispêndio da CCC, a que se refere à Lei nº 12.111, de 2009, assumindo também objetivos similares ao da RGR, em especial ao de promover recursos e permitir a amortização de operações financeiras vinculadas à indenização por ocasião de reversão de concessões. Quanto à origem de seus recursos, além das já tradicionais cotas anuais pagas pelos agentes que comercializam energia elétrica e consumidor final, os pagamentos anuais a título de uso de bem público e das multas aplicadas pela ANEL, foram adicionados novas fontes consistentes em crédito do Tesouro Nacional e das possíveis transferências de recursos da RGR, tudo nos termos dos artigos 17, 18 e 23 da MP 579. A nova disciplina legal inseriu ainda a possibilidade de que as contas RGR e CDE realizem a contratação de operações de crédito, visando a cobertura de eventuais déficits operacionais decorrentes de indenizações aos concessionários de energia elétrica ou para atender à finalidade da multidade tarifária. Cabe destacar que a MP 579 alterou substancialmente a forma de cálculo das cotas anuais da CDE, que, deixando de ser mera atualização atrelada à inflação e ao crescimento do mercado, passa então a ser apurada com base na diferença entre a necessidade de recursos, previsão de despesas e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes, previsão de receita, excluídas as cotas. Com relação ao rateio das cotas, a legislação hora vigente estabelece o critério da proporcionalidade entre as cotas a serem fixadas e aquelas estipuladas em 2012. O Decreto 7.805, que regulamentou a MP 579, dispõe que a ANEL deverá promover, até 11 de dezembro de 2012, a revisão extraordinária das tarifas do uso do sistema de transmissão, de forma a contemplar as alterações das receitas anual permitida rápida e corrente da prorrogação da concessão. Da mesma forma, o decreto também dispôs que tais tarifas serão aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2013. Em 5 de novembro de 2012, fui sorteado relator do processo e, por meio da nota técnica 409, a SRE analisou as informações disponíveis e recomendou a abertura de audiência pública, visando a obtenção dos subsídios adicionais à definição das cotas de CDE para 2013. É o relatório. Procuradoria. Essa é mais uma daquelas medidas em que há uma demanda de uma regulação de matéria decorrente da medida provisória 579. De fato, a alteração da sistemática da CDE foi muito significativa e agora tem uma nova lógica, não mais uma distribuição como era de cotas, com base no mercado de 2001 da extinta CCC do sistema interligado, mas agora ela tem uma previsão na lei de algumas fontes de receita e, ao mesmo tempo, que tem uma série de fontes de despesa. E o que antes era uma cota com valores referenciados a 2001, agora é uma cota que fecha a diferença com base em previsões anuais em relação tanto às despesas quanto às fontes de receita. E essas cotas são divididas de forma proporcional ao como era no retrato da distribuição dessas cotas, na mesma proporção que era em 2012. Então, essa matéria precisa, para ser implementada, de ser objeto de uma resolução da ANEL e submetida previamente à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei de Criação da ANEL. Senhoras e senhores diretores, vamos então examinar a proposta submetida pela SRE no sentido da realização de audiência pública, visando a obtenção de subsídios adicionais à definição das cotas anuais de CDE para 2013. Conforme visto, a metodologia para a definição das cotas anuais da CDE envolve confronto entre previsão de receita e previsão de despesa, bem como posterior rateio proporcional, e aí é o texto da MP, às cotas vigentes em 2012. Dessa maneira, passa-se a análise da recomendação da SRE para cada um dos itens de receita e de despesa da CDE para 2013, e bem como sobre a questão do rateio da cota. Então, como receita, nós temos aqui a UBP. A UBP, a SCG, apresenta uma previsão de pagamento totalizando R$ 738.762.000, isso para o exercício de 2013, e merece destaque o pagamento relativo às usinas de Baú, Baú 1 e Couto Magalhães, no total de R$ 63.000.000 para 2013, cujos processos de gestão da concessão encontram-se em análise no Ministério de Minas e Energia, bem como os pagamentos relativos às usinas de Itumirim, Murta, Itaucara, Complexo São João, Cachoeirinha, Paiquerê, Santo Isabel e Olho d'Água, que são objetos de disputa judicial, com liminar concedida para a suspensão do pagamento da UBP. E o valor dessas usinas, a arrecadação de todas elas em conjunto, representa para 2013 R$ 180.000.000. Destaca-se ainda que o pagamento relativo à UHE Baixo Iguaçu totaliza R$ 1,4 milhão, que também poderá não se realizar em virtude de alteração do início da operação e potencial mudança do CCAR. Então, diante disso, esses valores não estão sendo considerados a título de receita para a UBP, a proposta da SCG. Por isso tudo, a SRE recomendou que, para fins da definição do pagamento da UBP para a CDL em 2013, não sejam considerados essas usinas, totalizando assim um aporte de recurso, ao invés dos R$ 738.000.000, de R$ 673.965.000, a título de pagamento da UBP. Outra fonte de receita são as multas da ANEL. De início, destaca-se que a metodologia anterior da definição da CDL não contemplava a necessidade de previsão de arrecadação a título de multas da ANEL, mas apenas a consideração dos montantes já arrecadada. A SAF, pelo Memorando 1745, informou que, no período de novembro de 2011 a outubro de 2012, portanto, os últimos 12 meses, foi arrecadado a título de multa R$ 305 milhões. A tabela 1 apresenta esses valores discretizados por período. Então, nós temos aqui que, no período de novembro de 2006 a outubro de 2007, foram R$ 54.000.000, R$ 7,843.000, R$ 8,940.000, R$ 9,10,121, R$ 10,11,104, e de novembro de 2011 a 12, um sobressalto de R$ 305 milhões. Considerando o expressivo aumento na arrecadação nesse último período, o SRE recomenda que, para fins orçamentários, seja considerado não o valor R$ 11,12, que seria um ponto fora da curva, mas um valor médio de R$ 150 milhões, o que deve ser considerado prudente a fim de se evitar déficit no fluxo de caixa da CDE. Sobre o crédito do Tesouro Nacional, temos aí o aporte de R$ 3.300.000. No que diz respeito ainda à receita, temos a RGR, o saldo e cotas. Sobre saldo e cotas da RGR, temos que, embora reconheça na nota técnica que o aporte de recursos da RGR, em especial os relativos aos pagamentos futuros, possa trazer contribuição para a modificidade tarifária, a SRE ponderou que tal decisão não compete a ANEL, razão pela qual a área técnica propôs que não seja considerado qualquer valor a título do aporte com origem na RGR. Isso em razão de que a medida provisória nº 579, com quanto ela tenha estipulado a possibilidade de transferência de recursos da RGR para a CDE, alterar a redação do artigo 13 da Lei nº 10.438, ela não incluiu a RGR entre as fontes de recursos ordinários da CDE para fins da definição das cotas anuais. Então, por isso, a proposta é não considerar receitas de RGR. No que diz respeito à CDE, nós temos que, pela carta 8.525, a Eletrobras informou a existência de um saldo disponível na CDE, o saldo existente em 31 de outubro de 2012, de R$ 2.245.000. Ocorre que, conforme observado pela SRE e sua nota técnica, o saldo informado é de natureza financeira e não contém obrigações e direitos pendentes. Dessa maneira, com suporte a informações prestadas pela SFF, pela SRC, áreas técnicas da ANEL, a SRE realizou a análise da movimentação da CDE e apresentou a seguinte proposta. Quanto ao programa Luz para Todos, execução até outubro de 2012 de apenas R$ 560.000.000, contra uma média anual de execução de R$ 1.200.000.000. E quanto aos desembolsos com subvenção da tarifa social, ausência de informações sobre passivos retidos em razão da inadimplência setorial. Nesse contexto, por entender que a utilização integral dos saldos financeiros da CDE 2012 possa incorporar insegurança à execução financeira da conta, com potencial prejuízo aos agentes beneficiários, ou ainda custos financeiros a serem suportados pela CDE, a SRE apresentou recomendação no sentido da utilização de 90% do saldo formado pela Eletrobras, ou seja, um montante de R$ 2.021.000.000.000, aproximadamente. Bom, aqui a gente conclui a composição de receita. Agora temos as despesas. Primeiro é a subvenção da tarifa social. Então nós temos uma previsão da SRC que apresenta uma estimativa para 2013 de um desembolso da ordem de R$ 2,2 bilhões. A SRC informou ter considerado na análise a metodologia estabelecida na Resolução 472, que divide as distribuidoras em três grupos, de acordo com o valor da tarifa residencial, alocando os custos do subsídio, principalmente a CDE, e o restante a estrutura tarifária de cada concessionário, informou ainda que a estimativa considerou o crescimento vegetativo médio dos consumidores e a eventual reclassificação das distribuidoras entre os grupos. No entanto, ressaltou que não considerou o efeito da redução das tarifas residenciais a serem percebidos em função da 579. Já a Eletrobras, por intermédio da Carta 8.525, apresentou outra previsão de despesa com a tarifa social de 1.851. Ocorre que a gestora da CDE não apresentou qualquer informação quanto aos critérios utilizados na composição desse valor. Dessa forma, a SRE recomendou a utilização, no momento, da previsão de 2.200, de uma forma prudente, que foi o valor apresentado pela SRC, de forma a possibilitar que a cobertura da despesa com o subsídio de tarifa social de energia elétrica seja totalmente realizada pela CDE com vistas à multididade tarifária. Argumentou a área técnica que, nos termos do Decreto nº 7.583, o custeio por meio da estrutura tarifária de cada distribuidora apenas é necessário caso seja insuficiente o recurso da CDE, o que não é mais o caso, sobretudo diante da possibilidade de aporte do Tesouro Nacional. Por fim, registrou a SRE que a alteração metodológica sugerida será devidamente instruída e discutida. Outra despesa é o Programa Luz para Todos. O programa, no parágrafo 30, é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e operacionalizado pela Eletrobras, sendo que os recursos necessários à sua implementação são provenientes da CDE. As premissas para a implantação do Programa Luz para Todos são estabelecidas nos termos de compromisso celebrados entre cada agente setorial executor e a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, com a interveniência da ANEL e da Eletrobras. Ocorre que a Eletrobras, por meio da Carta 8.525, informou uma estimativa de despesa na ordem de R$ 3 bilhões, porém a SRE, pela nota técnica 409, informou que a média das despesas anuais da CDE com o PLPT no período de 2006 a 2011 foi na ordem de 1.200, conforme informações gerenciais da própria Eletrobras, encaminhadas periodicamente para o monitoramento e fiscalização da ANEL. Diante dessa discrepância, ou seja, 3 bi apresentado pela Eletrobras e 1.200, que é o número que as áreas técnicas da ANEL entendem como razoável, a SRE, com a colaboração da SRC, considerando a estimativa de ligação de cada agente executor em 2013, considerando o custo médio de referência das ligações pelo programa que constam do termo de compromisso e considerando a participação da subvenção da CDE na execução do programa, estimou a necessidade de 1 bi 676 milhões para a cobertura de subvenção da CDE para o programa Luz para Todos. Então, praticamente metade do número apresentado pela Eletrobras. E que, no desrespeito aos dispensos da CCC, a gente destaca, estou no parágrafo 37, que, de acordo com a resolução 427, o grupo técnico operacional da região norte, o GETOM, que elabora o plano anual de operação do sistema isolado, apresentando a revisão da geração térmica baseada no balanço energético entre os requisitos de geração e a disponibilidade de todas as fontes do sistema isolado. Já a Eletrobras compete a elaboração do PAC, que é o Plano Anual de Custos da CCC, indicando as quantidades previstas de combustível e a geração de todas as fontes disponíveis. Assim, senhores diretores, ao final de cada ano, a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração submete o PAC e o Plano de Operação do Sistema Isolado, juntamente com a proposta de orçamento para a CCC, a consulta pública para a subsequente análise e homologação por resolução da ANEL. E para o ano de 2013, a proposta de orçamento encontra-se ainda em fase de elaboração, de forma que os valores a seguir apresentados, eles são estimativos. Sobressai observar que relevante alteração na disciplina da CCC foi introduzida pelo artigo 25 da MP 579, que introduziu um novo paráfra 16 no artigo 3 da Lei nº 12.111, com a seguinte redação, que a quantidade de energia a ser considerada para atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica no sistema isolado será limitada ao nível eficiente de perdas, conforme a regulação da ANEL. Conquanto a metodologia de apuração e aplicação do limitador ainda esteja em elaboração interna, verifica-se, desde logo, tratar-se de ealina limitação na cobertura da CCC ao nível eficiente de perdas de energia elétrica no sistema isolado, conforme a regulamentação da ANEL. Assim, em 31 de outubro de 2012, o Getom e a Eletrobras encaminharam a ANEL o sumário executivo do plano de operação, bem como o plano anual de custos da CCC para 2013, com a previsão de R$ 4.832 milhões. Porém, conforme determina a MP 579, após a aplicação do limitador do nível eficiente, a SRE recomendou a utilização do montante de R$ 3.888 milhões para a cobertura da CCC em 2013, incluindo aí a subrogação e despesas com os agentes de geração. E, por fim, senhores diretores, a área técnica recomenda que o saldo existente da CCC, que é um montante de R$ 2.041 bilh, após ponderação do comprometimento com obrigações pendentes, seja utilizado 75% para transposição e cobertura dos custos de reembolso em 2013. Assim, recomenda-se adotar um saldo de R$ 1.530, a título de saldo disponível da CCC. Sobre o carvão mineral, temos que a SRG, por meio do Memorando 227, informou a previsão de despesas com a compra mínima de carvão mineral e combustíveis secundários associados, totalizando R$ 835 milhões, sendo que esse valor idêntico foi chamado e informado pela Eletrobras. Logo, a área técnica destaca que, neste valor, encontram-se inclusas as despesas ativas ao TEC Candiota 3. Destaca-se que o valor executado até outubro de 2012 é da ordem de R$ 590 milhões, bem como que os efeitos da redução de despesas em função da modernização das usinas, conforme os novos critérios de reembolso definidos pela Resolução 500, são esperados a partir de 2016. Temos ainda, por fim, a despesa de reversão de ativos, e a ISRE destacou na nota técnica que sua proposta não considerou qualquer despesa para CDA ativos de reversão de ativos, haja vista que se partiu da premissa de que a RGR será integralmente responsável para a cobertura das indenizações devidas em função da reversão das concessionárias abrangidas pela proposta de prorrogação da concessão contida na MP579. Então, aqui eu apresentei o rol de receita, o rol de despesa, e agora a proposta de cota anual. Considerando as previsões de receita e de despesas acima apresentadas, a ISRE concluiu pela necessidade e recomendou a fixação de cota anual da CDE no montante de R$ 1,24 bilhões. Ou seja, temos aí que a despesa está dando maior que a receita nesse montante. A tabela 2 apresenta os itens de receita, saldos e despesas previstos na CDE em 2013. Cabe-lhe observar que a cota anual da CDE em 2012 foi de R$ 3,722 bilhões, a cota anual da CCC foi de R$ 3,322 bilhões, e o montante de RGR superou R$ 1,3 bilhões. Então, nós temos aqui o saldo de RGR, de CCC e CDE, as despesas, as fontes de receitas, então o remanescente para a cota da CDE de R$ 1,24 bilhões para fechar a conta. Sobre o rateio das cotas, temos que o parágrafo 3º, artigo 13 da lei da S.438, com relação a dada pela MP, define que as cotas anuais da CDE deverão ser proporcionais às estipuladas em 2012, aos agentes comercializarem energia elétrica com o consumidor final. Ocorre que a SRE propõe sua nota técnica, que além do parâmetro da cota anual de 2012, seja também utilizada para a realização do rateio, a variação de mercado de cada concessionária de distribuição, de forma que o rateio observe a proporcionalidade do custo unitário da CDE, ou seja, a variação percentual em reais por megawatt hora. Entende a área técnica que a proporcionalidade simplesmente e direta, como parâmetro de definição de cota, não traduz isonomia entre as concessionárias cotistas e, consequentemente, pode gerar distorções tarifárias. Argumentou que cada área de concessão apresenta crescimento de mercado distinto e que esse parâmetro é essencial para a definição da tarifa ao consumidor final. Quanto às permissionárias de distribuição e às concessionárias de transmissão, sua proposta nesse rateio consiste em previsão, as quais partem da premissa de que seus consumidores devam contribuir com o custo equivalente àquele repassado aos consumidores das concessionárias de distribuição. De tal forma, deduz-se do custo total a ser rateado entre as concessionárias de distribuição a expectativa de arrecadação desses agentes. A contribuição efetiva dos agentes de transmissão é definida mensalmente conforme procedimento da resolução 427, resultante da arrecadação do encargo junto aos consumidores mediante a aplicação da TUSTE-CDE. Esta componente tarifária é definida a partir do custo unitário identificado nas cotas anuais da CDE das concessionárias de distribuição. Já para as permissionárias de distribuição, as cotas efetivas são definidas no processo de reajuste, tendo por referência o custo unitário identificado nas cotas anuais da CDE das concessionárias de distribuição, este aplicado ao seu mercado verificado. Tal procedimento decorre da ausência de mecanismos de compensação, exemplo da CVA utilizado para as concessionárias de distribuição. Conforme informado pela SRE, as informações do mercado foram obtidas para o período de 12 meses, compreendida entre setembro de 2011 e agosto de 2012, de forma semelhante ao já praticado anteriormente. As informações foram obtidas junto ao SAMP, no que se refere ao mercado dos consumidores cativos, no mercado faturado, sendo que, para a identificação do mercado livre e geração própria associada, forma utilizada informações da CCE e do operador do sistema. A tabela 3 apresenta a proposta de rateio da cota da CDE para 2013 por subsistema. Então nós temos aqui quanto representa para o subsistema Norte e Nordeste, distribuidora, transmissora e permissionária, e todos os demais. Destaca a SRE que o valor à proposta representa uma redução percentual média no custo de CDE de 73% em relação ao exercício de 2012, com repercussão nas tarifas a partir do processamento das revisões tarifárias extraordinárias determinadas pela MP 579 a ocorrer em fevereiro de 2013. E a justificativa, senhores diretores, para adotar uma audiência pública com período inferior a 30 dias, é que nos termos do artigo 17, parágrafo 1º da Resolução 273, a SRE justificou a necessidade de redução do prazo de contribuições para no mínimo de 10 dias, haja vista a necessidade de fixação das cotas da CDE para 2013, ainda no ano de 2012, de forma a possibilitar a publicação tempestiva das tarifas da TUS de encargo, acompanhando as alterações da TUS de promovida pela revisão extraordinária de receita anual permitida das concessionárias de transmissão determinadas pelo Decreto 7805 de 2012. Logo passo a leitura do dispositivo, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500.005665.2012.45, voto pela aprovação da justificativa apresentada pela área técnica nos termos do artigo 17, parágrafo 1º da Resolução Normativa 273, e, consequentemente, pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 28 de novembro, portanto, amanhã, a 7 de dezembro de 2012, a fim de colher subsídios adicionais à definição das cotas anuais de consumo e desenvolvimento energético, CDE, para o ano de 2013. É o voto. Vem discussão? Vem aqui, os comentários. Primeiro, parece que é tão fácil acertar essa previsão como acertar na loteria, né? Tanta variável que tem aqui. E muita indefinição nessas variáveis. Muitas indefinições. Eu acho que é um... Eu diria assim que é um chute qualificado que nós estamos dando aqui, que a chance de passar perto é pequena. E, segundo pela minha percepção, houve aqui realmente um alívio dessas cotas da CDE, que talvez não se repita nos próximos anos, pelo saldo da CDE e da própria RGE. A RGE pode até, eventualmente, repetir pelo recebimento dos empréstimos que ainda vão fluir lá para o fundo. E aqui não tem previsão alguma de aporte do Tesouro para esse período, né? Pelo que eu entendi. Porque é uma fonte possível também, né? Não sei também se houve manifestação do Tesouro. Não, tem a previsão dos 3.300 do Tesouro. Está aqui na receita. Ah, é? Créditos do Tesouro, exato. Está aqui no... Ah, desculpa, está aqui. Isso foi consultado o Tesouro? Foi, está no parágrafo 19, consultado o Tesouro. Até comentei, Romil, que isso vai ser feito um procedimento que vai ser feito anualmente, né? Então, agora, diante da MP, de toda essa discussão, se tem a clareza que o Tesouro já confirmou que vai disponibilizar 3.300. E ele vai aportar, está definido de que forma, em que momento, na base de cota? Eu digo assim, porque a CDL, né? O que remanesce, que é necessário para fechar a conta, vai ser na forma de cota em doadécimos mensais, né? Isso. Aí eu não sei, porque além de fechar o fluxo anual, né? Que é da necessidade do ciclo anual, é claro que isso aqui tem que haver uma necessidade de compatibilizar o fluxo de caixa mês a mês, né? Senão, o administrador do fundo não consegue gerir. Eu imagino que talvez a ideia seja fechar esse fluxo, talvez, concreto do Tesouro, né? E, por último, o comentário que eu faço, e a Camila pode, na sequência, talvez esclarecer esse ponto, mas o outro comentário é que, tudo bem, aqui está devidamente justificado, eu acho que não tem mesmo como ser diferente desse ano, esse período tão curto da audiência pública, mas, dado essa complexidade, essa dificuldade, e a relevância de, realmente, recolher contribuições para aprimorar um processo que, de alguma maneira, é inédito, realmente ficou prejudicado, eu diria, o processo de ouvir aí a sociedade por um tema da audiência pública com um período tão curto, um assunto tão complexo, né? Mas aí, tem uma necessidade de ter isso no prazo estabelecido. É, a gente tem essa necessidade de atender o prazo para o estabelecimento das tarifas de transmissão, e tem um ponto aqui que eu quero até exaltar aqui, para que seja explorado na audiência pública. É sobre o rateio de cotas, onde a medida provisória, ela estabelece que as cotas anuais da CDE deverão ser proporcionais, as estipuladas em 2012, aos agentes que comercializem energia elétrica com consumidor final. E aqui tem toda uma motivação técnica da SRE, que está lá, traduzida na nota técnica 409, que, além do parâmetro da cota anual de 2012, seja também utilizada na realização dessa divisão de cotas, de rateio, né? A variação de mercado. Isso é um ponto também importante que os agentes explorem na audiência pública que estamos inaugurando. Eu não sei se a Camila... Camila quer fazer alguns esclarecimentos a respeito do aporte da União. É, só com relação aos recursos do Tesouro, a gente ainda não tem essa informação de como vai ser o fluxo financeiro desse recurso. A gente obteve informação junto ao Tesouro, só do valor para o ano de 2013. Mas a gente pode buscar essa informação agora no período de audiência pública, para complementar as análises. Eu acho que é importante, né, Camila, porque como... Mas isso pode ser feito no curso da audiência. Porque como realmente tem um conjunto de obrigações agora, esse fundão, digamos assim, né? E é claro que ele nasce com saldo importante, né? Então dá uma aliviada aí na gestão do fluxo de caixa. Mas é diferente da forma como era, que os encargos já tinham uma previsão muito definida mês a mês. Eu acho que é fundamental que o Tesouro coloca qual é a previsão de aporte dele para exatamente o gestor desse fundo conseguir administrar financeiramente o fundo, né? Tá certo. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos que a diretoria decidiu abrir a audiência pública por intercâmbio documental no período de 28 de novembro a 7 de dezembro de 2012, a fim de colher subsídios adicionais à definição das cotas anuais da CDE para 2013. Próximo, ele. 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 Ele.